Galera, vamos aqui com uma ancha, galera, uma ancha, vamos, vamos correr aqui galera, vamos tá mostrando aqui, deve ser um animal, não sei, calma, 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 calma Estamos aqui com calaú, 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 calaú Andando aqui É muito bicho, galera Muito Tem até urso polar Espera, gente Tem urso polar Aqui, velho Aí não tem nada Tem gente gritando aqui Esse é o pau Meu power bank Não está pegando, Paulo Estamos aqui com mais um vídeo Estamos andando aqui, galera Que tem um bicho Um bicho aqui Não sei se eu mostrei pra vocês Eu acho que eu não mostrei Tem gente falando que ele está ali, galera E a galerinha Ali, ó Ali, ele ali, ó Que liga Ele é bem pequeno Estamos aqui mostrando Aqui Esse é o vídeo Rosada, rosada Piada Bozum Flamingo Eu tirei foto deles Lá do outro lado Estamos aqui Andando Estamos aqui com Lince Caracal Lince Caracal Lince Caracal Ali, ó Lince Caracal Lince Caracal Vamos Vamos indo Já mostrei Lince Caracal Vamos mais pra frente Tomar gritaria aqui Gato do mato grande Nossa, gato Olha aqui Gato do mato grande Muito fofo Chama seu primo Morilo, morilo, morilo É muito fofo Gato do mato grande, velho Vamos estar andando aqui É muita gente, galera Vocês não sabem como que é Muita gente Vamos estar andando aqui Com mais um bicho Aqui, galera Mais um bicho Aqui, galera Aqui, ó Olha o bicho aqui, ó Olha o bicho aqui, galera Gato Mourisco Gato Mourisco Olha lá Olha lá Que belezinho Olha lá Ele subindo lá Ali, ó Ali, ele, ali, ó Vamos ver mais Ali tem Sussuaru 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 Cara, quanto feio Cara Mano Aqui Olha lá Mais lá Olha que lindo Aqui Pega a cara dele Olha que lindo Olha que lindo Estou aqui mostrando Vamos mais pra frente Estamos aqui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau